Música Salve pra galera que acompanha o canal C3N Retro, aqui é Renan Rangel, espero que esteja tudo bem com vocês E hoje eu trago a segunda parte dos famosos que tentaram cantar em inglês Pessoal, o vídeo tá bom, mas tá bravo, vocês vão entender, aguenta filme pessoal, aguenta filme até o final aí Que tá difícil, vocês vão ver aí pessoal Papelzinho do Salve aqui hoje, bastante gente pediu, então só não falei seu nome aqui nesse vídeo, fica ligado no próximo Vai para os inscritos aqui, o Luiz Lima Augusto Dias de Ávila na Bahia O Narcílio Lima de Fortaleza, Ceará e o João Carlos Cardoso de Santana de Caxias lá do Maranhão Então sem mais delonga, eu encontro vocês lá no final do vídeo pessoal, aguenta filme aí E vamos começar com uma das maiores bandas de todos os tempos, os Beatles Música Molejo, o que eles estão fazendo aqui? E é pessoal, foram eles, eles que tiveram coragem e ousadia de cantar a música dos Beatles Música E agora é Guns aqui no canal C3N Retro Molejo, o que eles estão fazendo aqui de novo? É pessoal, foi um molejo, molejo de novo Aí você pensa, agora vai, agora vai pessoal Eu não consegui colocar nem legenda para vocês aí Eu não entendi nada, vê se vocês entendem aí Música E a Claudia Leite também tentou cantar o clássico do Gunsley E foi melhor, melhor como lejo, melhor assim né Deu para colocar a legenda Música 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 E tem mais Rock'n'Roll aqui, vamos quebrar tudo agora com Metallica E a Paula Fernandes vai no Domingão do Faustão e vai tocar Metallica Beleza, então vamos agitar tudo, é Rock'n'Roll na veia Vamos quebrar tudo esse Domingão do Faustão aí Gente, eu cantei com a paleta aqui o tempo inteiro e não vi Nem eu, você viu? Aí então, tá bom Música 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 E agora é a vez de Chitãozinho Chororó com Evidências Música Músicas internacionais, o que a música Evidências está fazendo aqui É porque ela está aqui pessoal Alcione Ela foi um Domingão do Faustão cantar Evidências E começou a cantar em inglês Ou foi em hebraico ou foi em grego Vê aí pessoal E o Chororó do lado, né Traduzindo pra gente que ela tava cantando Olha aí, nova dupla sertaneja Alcione e Chororó Alô Chitão Música Eita Vê que explique Não esclare Alcione e Chororó Alô Chitão Música 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 E agora é a vez de Rihanna soltar a voz aqui no canal Música E a Ludmilla foi o contrário da Alcione Que foi cantar em português e a música saiu em inglês Ela foi cantar Rihanna e a música de inglês Pessoal, saiu em português Música 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 E esse foi mais um vídeo aqui no canal C3N Retro Espero que vocês tenham gostado Pessoal Foi duro Você chegou até aqui Obrigado pessoal Sei que foi difícil o vídeo de hoje Mas com o seguinte Tamo junto Pra quem já é inscrito Deixa aquele like Quem não se inscreveu Seja bem vindo aqui Ao canal C3N Retro Muita nostalgia De anos 80 E tamo junto Pessoal Valeu Até o próximo vídeo Fui Música Tchau 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 Tchau